Olá minha gente, aqui mais o regresso aqui pelos reviews de livros, desta vez Fairy Tales, volume 1, a Galeria Girls Collection. Aqui imagens espetaculares, basta ver aqui por esta, imagem espetacular esta, do artista Pelaez, um grande artista este, Pelaez, aqui a imagem atrás, imagem à frente, são imagens a cores, mas por dentro, por dentro é preto e branco, como vamos ver a seguir, mas imagens espetaculares também algumas, vamos ver aqui, Fairy Tales, contos de fadas aqui representados, expressão mais erótica. Põe um ecrã total para ver melhor, aqui o artista Arantza, também um grande artista, aqui a ser representado, com algumas imagens, umas melhores, outras menos boas. Imagens espetaculares, algumas. Desta vez, o livro é preto e branco. Já vimos aí alguns a cores, vamos continuar a ver, certamente. A cores é outra coisa. Mas mesmo a preto e branco tem aqui algumas espetaculares. Aqui está, Fairy Tales, volume 1. E hoje não há mais nenhum. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.